Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Existe uma perspectiva de deterioração econômica. A gente está vendo a inflação, tudo o que está acontecendo. Eu juro muito alto, que é uma coisa problemática do ponto de vista da recessão, do desemprego, etc. E a gente está percebendo também um certo desespero da parte do Bolsonaro de começar a fazer atos meio soltos para ver se consegue conseguir apoio. Está soltando muito dinheiro, fundo de garantia. Agora teve essa coisa de cortar o ICMS, perfeito pelo Arthur Lira, mas ainda assim, aumento para a polícia. Os dinheiros sendo soltos assim. Isso tem uma política econômica muito esquisita, porque o Banco Central aumenta o juro para tirar dinheiro da economia e o presidente joga dinheiro na economia. Fica uma coisa meio confusa. Isso que está acontecendo na Petrobras, por exemplo, é o caos. A gente lê hoje no jornal que há uma instrução de que o novo presidente deve substituir a diretoria inteira. O presidente é a diretoria inteira. Quer dizer, é o caos. É o caos. E é o caos. Obrigado.